o seu ordem salve galera da comunidade de ugeo duel links aqui jonathan luiz novamente trazendo mais uma Aventura Mais um conteúdo de Yu-Gi-Oh! Do El Links com o novo Mago Negro Que eu ajustei Fiz aqui a minha versão Utilizando 3 Magos da Ilusão Negra Essa aqui é a carta de bilhete De evento Você sabe que ele Se torna Mago Negro Beleza Enquanto né Ele estiver no campo Durante o turno do seu oponente Se você ativar uma carta de efeito de magia A armadilha, exceto durante a etapa de dano Você pode invocar essa carta Por invocação especial da sua mão Então se você ativar uma carta como Controlador de inimigo, uma comporta na parede Que é a carta armadilha, você pode descer Ele da sua mão e ele se torna Mago Negro Isso é bom 2100 de ataque, 2100 de defesa Aconselho de descer em modo de defesa No turno do oponente Utilizando 3 Bastão Mago É isso mesmo A Konami liberou o terceiro O que ele faz Quando ele é invocado por invocação normal Você pode adicionar a carta Magia Magia do seu deck A sua mão Que liste especificamente Um card Mago Negro No seu texto Então É Lembrando também Que tem um detalhe né Durante o turno do seu oponente Se você É esse segundo efeito Que ninguém vai querer fazer Beleza Que é Tirar o Mago Negro do campo E botar ele no campo Lá do cemitério Quando ele estiver no cemitério Trocar no lugar do Mago Ninguém vai querer fazer isso Utilizando aqui Uma túnica do Mago Apenas uma mesmo Que tem 2000 de defesa Ela tem um efeito legal Durante o turno do seu oponente Efeito rápido Você pode descartar Uma carta de Magia Armadilha Invoque Provocação Especial Mago Negro Do seu deck Durante o turno do seu oponente Se você ativar Uma carta de efeito Magia Armadilha Enquanto este card estiver No seu cemitério Exceto A etapa de dano Você pode invocar Provocação Especial Mas Bano Quando ele deixar o campo Você só pode usar O efeito da túnica Uma vez por turno Isso também é bom Utilizando dois Magos Negro O genérico Que já vem no deck Do Yugi Do Yami Yugi E esse aqui Que eu peguei no tempo Num bilhete Porque é o Mago do Anime Nostálgico Então eu tenho ele aqui A cortina do Mago É de level up Do Arcana Level 40 Eu aconselho vocês pegarem Utilizando o ataque De magia negra Quando você controla o Mago Negro Você destrói duas Você destrói todas as magias Armadilhas do oponente Eu até aconselho Colocar duas Duas dessas Duas dessas E você coloca no lugar de uma Canádia Ou no lugar de uma Comporta Você que sabe Mas a comporta Eu sou muito mais a comporta Então eu tiraria Uma Canádia E botaria mais uma dessa Tá? Pra ficar melhor Pra sim Pra simpar das Break Hall A mil facas Você controla o Mago Negro Você destrói o monstro do oponente Independente se é fácil pra cima Ou fácil pra baixo Isso é bom O suporte Duas Canádia Pra segurar o oponente Atrasar o jogo dele Três comporta Pra fazer a mesma coisa E se livrar do problema Três Parede da derupção Ninguém é muito de esperar Parede em outros decks Que não sejam Weevil Galera Nunca espera Parede em outros decks E aqui tá a surpresa Cereja do bolo Saca o destino Comba bem Paga dois mil pontos de vida Com esse aqui Ou levando porrada Testei também Metodos Mago Mas eu gostei mesmo E foi GG Com sacar destino Deixa o like Inscreva-se no canal Participe das lives Galera Entra no grupo Da tzap Olha os canais parceiros Um abraço Vamos pra gameplay Fui Fui Cutting away Severed the honesty And all the times that bind Cutting away Suffer the consequence Of all the times I lied Do you follow the whole When you feel like you're all alone You're so disconnected So follow the whole So it takes it now To the world within Now you see the wicked side of me I've had enough But it pulls me in Now you see the wicked side of me Inside of me Some kind of rage Is taking a hold of me And I cannot be saved Some kind of rage And I don't think I can change And I don't think I can change My self-destructive ways Till you follow the whole When you feel like you're all alone 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 You're so disconnected So follow the whole So it takes it now To the world within Now you see the wicked side of me I've had enough But it pulls me in And now you see the wicked side of me Inside of me The wicked side of me The wicked side of me In the end it's all the same We're all alone We're all alone In the end it's all the same We're all alone Anyways Do you follow the whole When you feel like you're all alone You're so disconnected So follow the whole I'm so addicted now To the world within Now you see the wicked side of me I've had enough But it pulls me in Now you see the wicked side of me Yeah So now you see The wicked side of me The wicked side of me The wicked side of me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL